Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento a ordem de suas mãos O dia a dia transmite esta mensagem A noite, a noite publica esta notícia Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Não são discursos, nem frances ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo, sua voz Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra